Salom, salom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia dez de dezembro do ano dois mil e vinte e um pelo calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia seis de tevete do ano cinco mil setecentos e oitenta e dois. Estamos já com noventa e cinco dias deste ano. Estamos então na nossa no nosso sexto dia da semana e portanto hoje é o sexto dia do Shabat. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã nós adentramos no dia sagrado do Shabat. Então né daqui para frente é uma preparação para podermos entrar no sagrado dia do Shabat. E por ser o sexto dia da semana nós estamos aí também no sexto dia da nossa aliá, a nossa leitura da paraxá semanal no sexto dia. Nós estamos com a nossa décima primeira paraxá, Vaigash, que significa que ele se aproximou, referindo-se a Yerudá, que se aproximou do governador para defender o seu irmão Beniamim, ok? E aí nós temos duas ideologias e que nós vimos durante a semana realmente as abordagens das duas e que é preciso de união para que realmente o efeito de transformar esse mundo para ser o lar de Deus se torne mais real e mais presente, ok? Então vamos lá para a nossa gota de sabedoria do nosso Reb Menachem Mendel, o Tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração. Então nós adentramos, né, num grupo chamado da sabedoria, um grupo que é chamado de luta, onde nós temos aqui realmente o pensamento racídico dentro desse campo, dentro desse grupo de sabedorias, de ensinamentos do nosso Reb, o justo da nossa geração, falando desse pensamento racídico que diz, mesmo que não consiga derrotar completamente as trevas, mesmo que ainda esteja rolando na lama nesta tua luta contra o inimigo, você ainda pode encontrar Deus na sua própria luta. Esse é simplesmente mais um corolário da ideia fundamental do pensamento racídico. Não há lugar onde ele, o eterno, não esteja. Ou seja, se você está realmente na sua luta contra as trevas, né, procurando trazer luz para este mundo inferior, mesmo que você esteja nesse embate, como ali diz a introdução, rolando na lama nesta sua luta contra este inimigo, as trevas, é, Deus está contigo, Deus está presente. Por quê? Porque segundo o pensamento racídico, não há lugar onde ele, o eterno, não esteja. Então, é, ele está contigo, ele permanece conosco nesse nosso embate. Por isso, né, nessa gota de sabedoria de hoje, é, iniciando esse grupo com o título luta, diz assim, os anjos têm inveja daquele que luta na escuridão. Eles têm luz, mas ele, ou seja, aquele que luta contra a escuridão, as trevas, mas ele toca a essência divina, né. Então, aqui o Lebre está ensinando para nós que os anjos, apesar de todo o seu esplendor, é, no bom sentido falando, ele tem inveja do ser humano, principalmente daqueles que estão na jornada monoteísta, na sua luta para transformar este mundo, para ser a moradia de Deus, a casa de Deus. Deus. Então, nesse aspecto, o Lebre diz que, é, os anjos, eles têm luz, e estão na, na presença divina constantemente em luz. Mas, o ser humano que está nessa sua luta contra a escuridão, as trevas, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus, o ser humano, ele tem o potencial de tocar na essência divina. Ou seja, o que significa isto? O Lebre está dizendo para nós exatamente aquilo que está, é, escrito no Tânia, o nosso primeiro Lebre, o Walter Lebre, quando ele nos fala exatamente sobre a questão de tocar a essência divina. O que que o Walter Lebre nos fala, pelo Tânia, nesse sentido? Que nós, humanamente falando, nós não temos como tocar a Deus. Nós não temos como abraçar a Deus, humanamente falando. Nós não temos como ter esse contato pessoal como nós nos tocamos, ao cumprimentar os amigos, as pessoas conhecidas. Não temos como abraçar uma pessoa querida como abraçamos, não temos como abraçar a Deus nesse sentido. Mas aí o Walter Lebre, ele nos fala através dos ensinamentos do Tânia, ele diz que a forma que nós podemos abraçar o rei, a forma com a qual o rei pode nos abraçar, é através dos estudos da Torá e as suas misvot, somando a isso para nós, não judeus, as sete leis universais. Então, quando nós nos dedicamos ao estudo da Torá, as suas misvot, os seus mandamentos, mais as sete leis universais, como Benenor, que somos, então nós conseguimos abraçar a Deus. De que forma? O estudo da Torá, suas misvot, mais as sete leis universais, elas representam, segundo o nosso Alter Hebe, representa as vestimentas do grande rei. Então, o nosso Deus, ele se reveste disto. Esta é a roupagem, numa linguagem humana para entendermos, esta é a roupagem de Deus. O estudo da Torá, as suas misvot e para nós mais as sete leis universais. Dessa forma, nós abraçamos o rei e o rei nos abraça. E é por isso que aqui o Rebe, Menachem Mendel, o oitavo Rebe, que é o justo e o líder da nossa geração, desta geração, ele está dizendo sobre isso, os anjos, ele tem luz, eles já estão nessa luz. mas nós temos o poder, entre aspas, de podemos tocar na essência divina. Por quê? Porque os anjos não estudam a Torá e as suas misvot e nem as sete leis universais. Eles estão diante do rei, diante do trono, diante do Todo-Poderoso e o louvam noite e dia, mas eles não tocam na essência divina. Por quê? Porque eles não estudam a Torá, eles não precisam estudar a Torá e nem as suas, os seus mandamentos e nem as sete leis universais. E quando o ser humano assim o faz, então ele abraça o rei e o rei o abraça. Por isso Curebe diz aqui, que nós tocamos a essência divina. Então, nesse aspecto, se você quer abraçar o rei e quer ser abraçado pelo rei, o segredo está aí. Você decide, você escolhe. Não tem aquele famoso ditado que diz assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Está aí. A resposta é tua. Então, a nossa tarefa suprema é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus, a casa de Deus e nesse aspecto, a nossa luta é contra a escuridão, as trevas, as suas forças negativas e as suas ramificações. Ok? Vamos lá? E não esqueça, né? Aquilo que nós estamos aprendendo diariamente, né? Entre onze e meia e meio-dia, sobre Shemirat Halashon, guardar a língua, com nosso Rabino Rapsi Chaim. E nós vimos essa semana, nesse ensinamento, que quem pratica Lashon Hara, ele faz com que todos os méritos sejam apagados. Ou seja, ele fica na estaca zero. Se você tinha alguma coisa de bom como mérito diante de Deus e você pratica Lashon Rara, maledicência, fofoca e etc., você faz com que os seus méritos sejam queimados, evaporam. Então, por isso, realmente, guardar a língua continua sendo o melhor remédio. E isso é muito bom. E esse é um exercício que nós precisamos fazer diariamente. Faz parte da Torá porque Shemirat Halashon, guardar a língua, são ensinamentos alicerçados na Torá. Ok? Então, faz parte do estudo da Torá nesse sentido também. Então, vamos lá. Cada vez mais aperfeiçoando a nossa obediência com o Rashem. Ok? Vamos em frente? Inês Martins, aqui de Pirajuí, xalão, xalão. Ao Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo. A Malu, Distrito Federal. A Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins. A Donária Carmo, né? O seu marido José Luiz, lá em Lisboa, Portugal. A Elizabeth Lobo, lá na cidade do Porto, junto com a sua família também, né? O nosso xalão, lá em Portugal, né? Tem a Ludmila, também lá de Lisboa, Portugal, Baru Hashem. E também nós temos aí a... Quem mais que está aí? Deixa eu ver. Ok. A Idina Silva, né? Que é daqui de Bauru, né? A nossa Idina Silva, Baru Hashem, né? Que é daqui de Bauru, da nossa região, Baru Hashem, né? Estamos aí no nosso sexto dia e estamos aí, né? Daqui para de tarde, uma preparação para a entrada no sagrado dia do Shabat. Pelo horário de Brasília, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o acendimento das luzes de Shabat, né? As duas chamas, está marcado para as 18 horas e 26 minutos, ok? Então, aqui para o nosso fuso horário no estado de São Paulo, esse é o horário, 18 horas e 26 minutos, né? Na sua região, se você não o sabe, entra ali no site, né? Benenor.org.br ou rabad.org.br e ali digita a sua localização e vem aí, de fato, o horário correto para você acender as luzes de Shabat aí, ok? Baru Hashem, vamos em frente. A nossa sexta leitura de hoje está no capítulo 46, verso 28 e vamos até o capítulo 47, verso 10, né? Para estarmos aí fazendo a nossa leitura. Então, nós temos aqui diante de nós, né? O momento em que Iácuvi, com toda a sua casa, desce para o Egito, né? Momentos antes de entrar no Egito, né? A Levi, a sua esposa dá à luz a sua filha, Iorheved, que completa dessa forma, então, as 70 almas que vão para o Egito. Com o nascimento de Iorheved, né? Completando 70 almas, né? Isso está implícito, isso está implícito a 70 nações. Então, é mais o que? É mais uma conexão, né? Do eterno com as nações também. E a conexão do próprio povo israelita com as nações, não ficando isolado, mas também se envolvendo com as nações para fortalecer a consciência divina e preparar o mundo para a moradia de Deus, ok? E dentro desse aspecto, então, também com o nascimento de Iorheved, segundo o nosso Reb Menah Reimendel, fala que esse nascimento de Iorheved veio fortalecer o poder feminino para poder influenciar mais positivamente, com mais autoridade, vamos assim dizer, com mais presença, né? Com mais volume, né? De presença da consciência divina, né? O poder feminino no meio das nações, né? Tanto para com Israel como para as nações, né? Então, nós vemos aí, de fato, essa realidade, né? A presença feminina, realmente, na jornada monoteísta, ela sempre é mais forte, mais presente nesse sentido aí, ok? Então, né? Vem mostrar essa realidade aí. E na própria história judaica, desde o princípio, né? A presença feminina, o poder feminino, sempre foi uma realidade. Não sobrepujando o homem, é, como diz assim, né? Afrontando a autoridade do homem, nada disso, mas em comunhão, em harmonia, né? Nós temos o exemplo das nossas matriarcas, com referência aos patriarcas, né? O que os patriarcas não viram, as matriarcas viram, foram, conversaram com eles e, ó, é assim, quando houve alguma dúvida, no caso de Avraham, por exemplo, o próprio Deus respondeu pra Avraham, ó, tudo que a Sara disser, faça. Pronto. Certo? Então, essa é uma realidade aí, ok? Então, Baruch Hashem por isso daí. É, e aí, então, chega o momento, né, do encontro agora, que nós vamos ver o encontro de Iácovi com Iosef, né? Já em, aliás, já no Egito, ok? Vamos lá, então? Capítulo 46, verso 28. Então, assim está escrito, junto com os comentários de Irash. Então, ele enviara a Judá à sua frente, ou seja, Iácovi enviou à frente de todo o povo, Ierudá, à sua frente, a Iosef, para fazer preparativos antecipados no território de Gosheni. E o principal desses preparativos, que Iácovi mandou Ierudá à frente, é exatamente para estabelecer, né, uma casa de estudo, que é chamado de Be'it Hamidrash, Be'it Hamidrash, casa de estudo. Então, a primeira preocupação, de fato, é, de Iácovi foi mandar Ierudá à frente, porque Ierudá é o cabeça espiritual, o líder espiritual de toda a família e de todo o povo israelita. Então, mandou Ierudá à frente, para exatamente preparar o local que estava destinado, onde eles morariam. Quando eles chegassem ali, uma, um Be'it Hamidrash, uma casa de estudo, já estivesse pronto. Os demais construções seriam posteriores a isso daí, certo? Então, é, mais uma vez, Iácovi mostra a importância de uma casa de estudo. O estudo da Torá, como diz o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, fala pelo Tânia, através dele, os demais Rebes vieram confirmando, é, alicerçados na Torá. É, a casa de estudo, ela é de fundamental importância. Por isso, desde a mais tenridade de um judeu, de uma judia, a casa de estudo já começa, realmente, a trazer a educação, o ensinamento, o aprendizado, tanto na questão secular, como na questão espiritual, né? Então, a casa de estudo é de fundamental importância. Após a destruição do segundo templo, no ano 69, na nossa era comum, pelos romanos, né? Nós temos aí, principalmente, o Rebbe, é, a partir de 1950, 51, principalmente, é, onde ele vem trazendo façais, realmente, é, da sua casa, um Beit Hamidrash, né? Que é, exatamente, uma casa de estudo, na sua própria casa. É, aonde vocês estiverem, tem ali um, um grupo de duas, três pessoas, não importa, faça um Beit Hamidrash, uma casa de estudo, aonde vocês estiverem. Isso chama-se, é, o, o microcosmo do Beit Hamidrash, que é a, o grande templo. Então, é importante isso daí. Bem, não há, de fato, a construção física, no momento, né? Do grande templo em Jerusalém, mas os sábios e o, e o nosso Lebbe Menach e Menachem, vem confirmando, faça, né? Um macrocosmo, microcosmo, é, do Beit Hamidrash na sua casa, aonde você estiver, uma casa de estudo. Por isso, o Beit Hamidrash é de fundamental importância para a família, uma comunidade, uma cidade, um estado, um país e etc. Então, é importante isso daí, ok? Baru Hashem por isso. Sila Silva, lá do Acre, é, Rio Branco, lá do estado do Acre, né? Baru Hashem. A Sandra Souza, né? Junto com o Maria do Ricardo, lá da cidade de Palmares, o estado de Pernambuco. Baru Hashem aí, pela presença de vocês aí, ok? Então, é, Iaf manda em Erudá preparar exatamente uma casa de estudo. Continuando, verso 29, em honra à vinda de seu pai, Yosef aprontou sozinho a sua carruagem e subiu a Goshen para recepcionar Israel, seu pai. Ele apresentou-se a seu pai, abraçou-o em volta do pescoço e chorou sobre seu pescoço por muito tempo. E Acre, por sua vez, nem chorou, nem retribuiu o abraço de Yosef, porque estava no meio da reafirmação de sua crença, de sua fé em Deus, quando Yosef se apresentou a ele. Aqui nesse espaço aqui, do, do, versículo 29 do capítulo 46, o Midrash traz, né, através dos nossos sábios, eles trazem um Midrash, né, relatando esse momento aqui, onde diz que, é, no momento em que Yosef vem se aproximando com a sua carruagem, Yacov, ele não se prostra diante de Yosef, mas ele faz um sinal de reverência, então ele se encurva, né, é um sinal de reverência, né. Vocês podem observar, por exemplo, um dos costumes que é feito no Japão, que é uma característica judaica e mostra a presença judaica no Japão, por exemplo, né, que o, no Japão e o japonês tem o costume da reverência, certo, né. Então, é exatamente isso daí que Yacov fez. Ele não se prostrou pelo, pelo chão, como aconteceu com os irmãos de Yosef, quando Beniamim, ali, estava presente. De fato, os onze irmãos de Yosef, segundo o sonho dele, se prostraram diante dele. No segundo o sonho, que ele fala do prostrar do sol e da lua, isso não se cumpriu, ok? Por quê? Porque Yacov não se prostrou diante de Yosef. Então, os nossos sábios, através da Mishnah, do Talmud, fala que Yacov, vendo aquela carruagem, né, aquela presença sendo ostentada de uma autoridade. Então, Yacov, ele simplesmente se curva no sentido de reverenciar uma autoridade, sinal de respeito, ok? Então, essa é uma realidade. No momento em que Yosef, né, vai para abraçar o seu pai, é, Rashi comenta sobre isso, que Yacov, a princípio, não correspondeu ao abraço, o choro de Yosef depois de mais de vinte anos aí, é, dentro da separação, né? Então, aqui os sábios também trazem, dentro da Mishnah do Talmud, o ensinamento que naquele momento, é, em Yacov, ele recitou o Shema. E ao recitar o Shema, ele estava, o próprio Yacov, ele estava reafirmando a sua declaração de Emunai Bitarron, ou seja, ele estava reafirmando, renovando, ou refortalecendo, certo? A sua fé e a sua confiança no Todo-Poderoso. Depois que ele faz essa confirmação, por quê? Primeiro a Deus, toda honra, toda gratidão, toda glória a ele. Então, aquele momento para Yacov era um momento muito, e bota muito nisso, de precioso e de felicidade para ele. Mas ele não esqueceu que aquele momento glorioso para ele, ele devia, não a Yosef, ele devia gratidão ao soberano. Por isso, ele então, segundo os nossos sábios e comentaristas, falam que Yacov, ele fez a sua recitação do Shema, para poder agradecer a Deus por aquele momento precioso para ele. E depois que ele faz, então, a sua declaração, a sua recitação, rende-se em honra, em honra ao soberano, ao Todo-Poderoso, aí sim, o pai abraça o filho, chora com o filho e começa a matar a saudade. Então, um exemplo de Yacov para nós, seja qual for o momento que nós estivermos atravessando, Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo, de todos, em primeiro lugar, seja qual for a situação, seja quem for o nobre, entre aspas, que esteja diante de nós. Primeiramente, só ele, só ele, é o soberano, ok? Então, essa é uma realidade aí, ok? O Saulo Rodrigues, lá de Joinville, Santa Catarina, ali de Seu Camoto, lá de Manaus, Amazonas, Baru Hashem, pela presença de vocês aqui também. Continuando, então, vamos lá, agora no verso 30, né, do capítulo 46 de Gênesis, Bereshit. Então, Israel disse a Yosef, agora posso morrer contente, feliz, depois de ver teu rosto e que ainda estás vivo. Também, quando eu estava enlutado por ti, a presença divina afastou-se de mim e pensei que ela permaneceria apartada de mim, mesmo no outro mundo, onde eu seria julgado responsável pela sua morte. Por que responsável pela sua morte? Porque ele que deu ordem a Yosef para ir ver os seus irmãos e foi aonde que aconteceu para Yacov e o seu desaparecimento, ok? Isso significaria morrer duas vezes, uma morte física neste mundo e uma morte espiritual no além mundo. Porém, agora que vejo que estás vivo, sei que só morrerei uma vez, fisicamente, ok? Dentro desse versículo 30 aqui, sobre Yacov, em que ele fala depois de ver teu rosto e que ainda estás vivo. Vem o comentário de Rashi sobre esse momento aqui, né? E mais uma vez, Rashi, ele, ele comenta também que realmente Yacov fala novamente sobre a questão de ver o rosto dele que ele ainda vive, que ainda vive. O que os nossos comentaristas trazem para nós, os nossos sábios, é que quando estava em Canaã, Serach, a filha de Asher, veio com a sua arpa e começou a cantar para o vovô. O meu tio Yosef está vivo, está no Egito e é governador do Egito. E ela foi repetindo isso várias vezes. E o próprio Yacov falou para a sua neta, né? Que seja abençoada, porque com o seu cântico alegrou o meu coração. Aí, na sequência, chegam os filhos e contam tudo que aconteceu no Egito, né? A princípio, ele duvida da notícia que Yosef está vivo, mas aí depois de tanto de ver os sinais e verem as coisas, os presentes, vamos assim dizer, que Yosef mandou para ele, né? O feijão partido, a carruagem, né? Então, e aí Yacov realmente entendeu o recado de Yosef, né? Porque os irmãos disseram, nosso pai, Yosef falou que a última vez que vocês estiveram juntos, ou seja, vocês estavam estudando sobre o sacrifício do bezerro de ouro. Aliás, o sacrifício do bezerro é para ser feito, né? Por duas cidades, é quando um corpo é encontrado entre duas cidades. O sacrifício do bezerro de ouro, do bezerro, melhor dizendo, né? Justamente para que as cidades sejam perdoadas, por causa daquela pessoa que foi encontrada morta entre duas cidades, né? E aí, a palavra para bezerro é a mesma palavra para carruagem. E quando ele vê, então, os irmãos, os filhos dando a notícia do estudo, e ele vê as carruagens, então ele realmente entende que o bezerro e as carruagens tinham realmente concórdia. E depois o feijão partido, significando exatamente a partida de Yosef e de Yacov. Então, os dois, o feijão se partiu, né? E o feijão partido, ao ser devidamente cozido e saboreado, vem matar a fome, etc e tal. Então, Yosef, Yacov entendeu as mensagens de Yosef. Então, ele realmente teve a certeza que Yosef estava vivo. Então, quando ele sai de Canaã e vai para o Egito, ele já tem a certeza que Yosef está vivo. Agora, por que aqui, no encontro deles, Yacov, ele fala, agora posso morrer, né? Contente, em paz, em xalão, depois de ver teu rosto. Quer dizer, ele viu o seu rosto de Yosef pessoalmente, depois de 20 anos. E aí, ele acrescenta, e que ainda estás vivo. Mas ele já tinha certeza que Yosef estava vivo lá em Canaã. Mas o que ele quis dizer aqui, ao olhar o rosto do seu filho e dizer, que ainda estás vivo. Então, os nossos sábios dizem para nós que aqui, Yacov estava dizendo, você, apesar de estar no Egito, num mundo totalmente idólatra, pagão, com libertinagem e nos mais baixos níveis, pobres e podres, o teu rosto brilha, você tem luz, você vive. Ou seja, Yacov viu pessoalmente, pelo o semblante de Yosef, que ele permanecia um tzadik, um justo. Mesmo diante de tudo aquilo que o Egito lhe oferecia, ele não se contaminou. Por isso, aqui, ele diz, vejo que ainda estás vivo. Não sucumbiu ao mundo profano, mundano, libertino, mas ele enfrentou o mundo cara a cara, mas não se contaminou com o mundo. Não se contaminou com a libertinagem, a idolatria e tudo aquilo que leva, que vem através da idolatria. Então, Yacov, ele viu diante dele, o seu filho, que na última vez que estavam juntos, o seu rosto era o mesmo, brilhava com o estudo da Torá. Era isso que ele quis dizer. E é este exemplo que nós temos que ter pela frente, diante do que nós encontramos nesse mundo libertino que temos diante de nós. Por isso, precisamos sermos fortes e sermos verdadeiros luseiros de Deus nesse tempo que chamamos de hoje. Continuando, o verso trinta e um. E Yosif falou a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, subirei e direi ao faraó que chegastes. Eu lhe direi, meus irmãos e toda a casa de meu pai que estavam em Canaã vieram a mim. Esses homens são pastores, pois sempre possuíram animais e trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Portanto, quando o faraó vos perguntar qual é a vossa ocupação, respondereis, teus servos foram mercadores de gado e desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, e não conhecemos outro ofício para que vos estabeleceis em Goshem, que é uma terra de pastagem. Quando escutar que a única vocação que conheceis é o pastoreio, o faraó ou paró se encarregará de assentar-vos bem longe da capital, pois todos os pastores não egípcios são abomináveis para os egípcios, porque eles criam carneiros para comer, e os egípcios cultuam os carneiros primogênitos como deuses. Então, eles tinham que ser apartados da comunidade egípcia, porque já pensou que afronta para os egípcios o povo hebreu criar deuses deles e depois matá-los para comer, seria uma afronta, né? Isso poderia também fazer com que muitos acordassem, né? Que idolatria não leva a nada, entendeu? Então, agora no capítulo 47, Iosf então foi e disse ao faraó o seguinte, meu pai e meus irmãos vieram de Canaã e seus rebanhos e seus gados e todos os seus bens e agora estão em Goshen. Ele escolheu dentre seus irmãos os cinco homens, que tinham aparência menos robusta e apresentou-os apenas estes ao faraó, de modo que o faraó não se inclinasse a convocá-los para o seu exército. Esses cinco, Reúven, Simão, Levi, Isahar e Beniamim, por critérios, né? Diferentes, né? O Iosf, ele escolheu os cinco de aspecto menos robusto, que era exatamente Gade, Naftali, Dan, Zebulun e Asher, que tinha um aspecto um pouco menos robusto, mas todos eles eram bem robustos e esses eram um pouco menos robustos, né? E foram eles que Iosf apresentou ao faraó. O faraó perguntou aos irmãos de Iosf, qual é a vossa ocupação? E eles responderam, teus servos são pastores, tanto nós como os nossos pais. Disseram ainda ao faraó, viemos para residir temporariamente na terra, porque não há passo para os rebanhos de teus servos em Canaã, em vez que a fome é severa em Canaã. Então, agora, por favor, permite que teus servos se estabelecem em Goshen. O faraó disse a José, agora que teu pai e teus irmãos vieram a ti, toda a terra do Egito está à tua disposição. Estabelece-se, estabelece teu pai e teus irmãos na melhor parte da terra, que eles morem em Goshen. E se souberes que há entre eles homens que sejam pastores capazes, tu os apontarás como administradores do meu gado. José então trouxe Iacov, seu pai, e apresentou ao faraó, e Iacov saudou o faraó. O faraó perguntou a Iacov, quantos são os anos de tua vida? Iacov respondeu, fui peregrino, minha vida inteira. Os anos de minhas peregrinações foram 130 anos. Os anos de minha vida foram poucos e duros, e não se igualaram em felicidade aos anos da vida de meus antepassados, nos dias de suas peregrinações. Dito isso, Iacov abençoou o faraó, para que o Nilo transbordasse e irrigasse o país, sempre que o faraó se aproximasse dele, fazendo cessar assim, os anos de fome. E então se despediu do faraó, e saiu da presença do faraó, e foi para Goshen. Aqui nós encerramos a nossa sexta. Aliá, vamos começar de trás para frente. Então, quando Iacov, ele conversa com o paró, e então ele abençoa o faraó, e realmente ele abençoa, pedindo a Deus para que abençoasse o Nilo, para que ele transbordasse e irrigasse a terra. Sendo assim, quando Iacov, ele sai da presença do faraó, imediatamente Deus atende a prece e a bênção de Iacov. E então, o Nilo transborda e começa a molhar a terra, e começa a terra a ser realmente fértil para produzir seus alimentos. Ou seja, aqui nós temos a concretização daquilo que foi comentado esses dias atrás. Quantos anos de fome, de fato, era para ser seca e fome que Deus tinha estipulado a princípio? Vimos aí que seis vezes, o sonho do faraó é dito, é mencionado na própria Torá. Seis vezes, e justamente falando sobre o número sete, envolvendo as vacas gordas, as magras, as espigas viçosas e as espigas mirradas. O número sete é o foco em si, ok? Então, é o número da interesse, aquilo que tem princípio e fim. Como a semana, ela começa com o primeiro dia e só se conclui a semana no sétimo dia. Então, o número sete é o número da interesse. Dentro desse aspecto, foi exatamente o que Iosef falou ao paró. Ó, a repetição do sonho mostra que Deus tem pressa em executar realmente essa questão. Sete anos anos de abundância e sete anos de escassez. Porém, os nossos sábios trazem como o sonho, ele foi mencionado seis vezes, então, na realidade, o primeiro veredito do eterno era seis vezes sete, que dá quarenta e dois, certo? Então, seriam quarenta e dois anos de seca e fome. O decreto divino seria esse. Todo decreto divino negativo, que é o caso específico, certo? Ele só poderá ser revertido realmente com a prática do estudo da Torá, dos mandamentos, a obediência a eles e, assim, dessa forma, as boas ações há de ser a cá. E aí entra a ação de Iosef, porque quando isso acontece, Prash fala para nós que Iosef, ele pediu, intercedeu a Deus para que fossem diminuídos quarenta e dois anos para sete anos. E Deus atendeu a Iosef, então foi decretado sete anos de abundância e escassez. E assim começou, sete anos se passaram de abundância e começaram os sete anos de escassez, seca e fome. Já tinha transcorrido dois anos dos sete anos da escassez e faltava ainda cinco anos. Quando Iacovi chega no Egito, ainda faltavam cinco anos. E quando Iacovi abençoa o faraó, abençoa o Nilo, então os cinco anos são cancelados. A fome, a miséria, a seca, que era para ser quarenta e dois anos, virou apenas dois anos. Por causa do quê? Da ação de dois tzadik, ou tzadikina, Iosef e Iacovi. Então, por isso que quando nós somos exortados pelos nossos sábios e mestres, sobre a nossa conduta em estudo da Torá, os seus mandamentos, está incluindo realmente essas ações em que nós podemos, de fato, diminuir esses anos de escassez, de fome. Ou seja, que nós podemos abreviar a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Ombro a ombro com nosso irmão mais velho, o povo israelito, o povo judeu, nós podemos colaborar para que esses sete anos, entre aspas, de miséria, escassez, fome, sejam reduzidos e Mashiach possa se revelar brevemente em nossos dias, que seja para agora mesmo, amém, vê, amém. Então aqui nós vemos essa realidade e os nossos sábios trazem isso para nós. Então podemos contemplar, de fato, que realmente Deus está confiando a nós uma grande missão para esta última hora, para esses últimos momentos que antecedem a revelação de Mashiach. como isso é importante nós estarmos focados, ok? Quando o faraó, uma outra coisa que nós precisamos ter em mente, como foco, como sabedoria e como realidade dos fatos, que está diante de nós, a nossa mercê. Quando o faraó, ele fala para Iácove, ó, o melhor da terra vos é concedido. O melhor do Egito é para vós desfrutarem. O melhor da terra é para vocês se estabelecerem. O próprio faraó, mais uma vez, ele vem e confirma que as riquezas do Egito é para o povo israelita. Que o melhor da terra é para o povo israelita. Literalmente, nós vamos ver isso quando acontece com a liderança de Moshé, a libertação do povo israelita saindo do Egito. Literalmente, nós vamos ver isso daí. Então, isso dentro do aspecto do mundo físico, materialista, nós já sabemos que se concretizou, que aconteceu. Num aspecto mais abrangente, significa também dentro de um aspecto universal. As nações, os povos, que ainda não aconteceu. Os povos para Israel. O melhor da terra para Israel. Ainda não aconteceu a nível universal. Por quê? Porque Mashiach ainda não se revelou. Uma das profecias que falam dos dias de Mashiach, fala exatamente que dez não-judeus pegarão no suicídio de um judeu e vão se agarrar a ele e vão dizer, ó, vamos contigo para Jerusalém, Jerusalém, porque sabemos que Deus é convosco e nós também queremos ser abençoados. Também há uma outra profecia que nos fala claramente que é a nação que não enviar os seus emissários para as festividades em Jerusalém, a sua terra não terá chuva e a terra não produzirá o seu fruto. Então nós estamos vendo aí dentro desses exemplos que as nações, elas estarão de fato, ombro a ombro, braço a braço com o povo israelita para um serviço verdadeiro do coração realmente para com Deus, né? E obviamente as nações estarão enviando o do seu melhor como oferenda a Deus, ok? Dentro do aspecto espiritual, nós temos a aplicação dessa realidade. Quando fala que o melhor da terra é para vós, significa que a partir de Jerusalém, a partir de Israel, o melhor da terra, ela será estendida para todas as nações. Por quê? Porque as bênçãos sobre Israel, as bênçãos sobre Jerusalém, elas serão estendidas para todas as nações e todas as nações terão realmente tudo do bom e do melhor nos dias de Mashiach na redenção final. As bênçãos, elas a partir de Jerusalém, elas se estenderão sobre todas as nações. Porque a partir de Jerusalém, a palavra da Torá, ela vai encher toda a face da terra, assim como as águas cobrem o fundo do mar. Então as nações, os povos serão grandemente e ricamente abençoadas em todos os níveis. E automaticamente, quando se dirigirem para Jerusalém, para as festividades a Hashem, as nações enviarão os seus emissários e enviarão o melhor da terra, o melhor do reino mineral, o melhor do reino animal, o melhor do reino vegetal e etc., para as festividades em Jerusalém. Então, quando o Falau está dizendo isso, no caso específico, o Egito representa as nações e o mundo. E isso significa que o mundo estará sob as bênçãos de Jerusalém. É de lá que vai sair todas as bênçãos para as nações, porque é de lá, de Jerusalém, que o Mashiach reinará sobre toda a face da terra. Então, essa passagem aqui é algo maravilhoso para nós compreendermos que realmente, né, os dias de Mashiach, que se aproxime rapidamente, que seja para os nossos dias agora mesmo. Amém. Vê amém. Ok? Vamos ficar por aqui? Poderíamos trazer um pouco mais sobre aquela questão da redenção de Mashiach, mas não podemos derramar muita água, senão às vezes tem alguém que se afoga, não é verdade? Então, vamos saborear esse copo d'água, né, vamos saborear esse capim verde, né, ruminar muito bem, para que possa fincar raízes em nossa consciência, em nosso coração e amanhã nós traeremos mais algumas coisas referente a Mashiach e a redenção final. Ok? Uma boa preparação para o Shabbat, você, sua família, que sejam ricamente abençoados com a presença divina, Shekinah de Hashem, né, com a sua luz divina, você, sua família, cada comunidade, né, seja no Brasil, fora do Brasil, que sejam grandemente abençoados por Hashem. Ah, Hashem, toda a gratidão, toda a honra, toda a glória a ele, somente a ele, toda a adoração. Shabbat, shalom, até manhã.